Olá pessoal, aqui quem fala é Gudu Hoje dia 9 de março de 2016, são 22 horas e 45 minutos, horário de Brasília E no vídeo de hoje, sejam bem-vindos Vamos aqui apresentando mais um quadro do Diário de um Mestre Pokémon Meus agradecimentos é que o jogo ainda não lançou Tem uma previsão aí para o dia 17 de março ou dia 18 de março para o pessoal do Japão Mas como vocês podem ver, está aí na telinha o Fake GPS Location Então, aqui eu só vou comentar algumas situações que eu acabei encontrando De como jogar Pokémon GO sem sair de casa Pois é pessoal, eu não vou ensinar nem nada Só vou mostrar que existe aqui um aplicativo que você pode estar adiantando aí Para baixar no seu Android e já ter ele em mãos E o mesmo é usado para jogar Ingress Oh, que coisa Gudu Pois é, porque como é que funciona Vou tentar dar uma enxutada aqui Com o que eu aprendi em programação Tudo que é feito no aplicativo no Android Ele utiliza uma base de programação Como vocês sabem aí E esse aplicativo do GPS Faker Nada mais é do que ele alterar os pontos de latitude e longitude Que você está e vai mandar para o teu GPS Nesse momento Porque dentro do teu celular Ele existe, as plaquinhas lá Ele existe um sistema de satelital Que ele recebe e envia essas coordenadas Só que o que acontece Se você consegue descobrir qual que é esse mecanismo Para programar Ou digamos assim, qual que é a API Para programar um GPS Ou um GPS fake Um localizador Que você não precisa estar indo no lugar Que você só movimente Um ponteiro de um mouse Ou alguma coisa do gênero Vocês podem jogar Pokémon GO de casa Daí vocês perguntam Ah, mas qual que é a graça de fazer isso, né Bom, é a mesma coisa que nem esses caras aqui Estão mostrando no Ingress Ah, mas não tem como barrar isso É impossível barrar Bom, eu vou deixar passando esse vídeo aqui Tá Bom, pessoal Infelizmente, até então Eles não conseguiram encontrar um mecanismo Tá Que você consiga Barrar esse negócio Por quê? Porque simplesmente O GPS fake Ele interage local Ele não é online O teu GPS Você precisa estar com o teu aparelho ali localmente Então Ele não interfere num servidor Ele não faz o enquadramento dentro de um servidor Com a tua posição Do GPS do teu celular O que ele faz É simplesmente pegar a informação do servidor E Com base no teu GPS Enviar esse enquadramento pro servidor Diferente que se a gente estivesse usando Um GPS em algum servidor Através de via satelital E o servidor replicasse o sinal Pro teu aparelho wireless Ou pro teu celular no caso Que nem vocês estão vendo aí na tela O funcionamento De alguém jogando Ingress E daqui a pouco O rapaz vai começar A movimentar Né O O cursor ali Na lateral Aqui da Da parte direita do vídeo E vocês vão ver Que ele tá tipo Da casa dele E ele já abriu lá O fake GPS Então provavelmente Você vai poder jogar Pokémon Go Sem entrar em favelas Né Por exemplo Ou Viajar Ou encontrar Pokémons Pokémons lendários Ou pokémons de difícil acesso Sem precisar sair muito de casa Né Por que que eu tô falando isso Porque provavelmente também Quem conseguir aí A Kay Vai poder colocar uma VPN Pra jogar No Japão Só que como que você vai pro Japão Ué Você vai pro Japão Usando aí um faker Né Um fake GPS Por exemplo Que nem tem as configurações De como você utilizar O fake GPS Etc Eu não usei Eu não tenho ainda O telefone Aqui Nem nada Mas como vocês podem Tá vendo aí Existe um tipo de configuração Pra você Colocar a sua localização real E pra você iludir O teu próprio GPS Né Porque você simplesmente engana Vocês tão vendo ali Que ele tá mudando O pino ali E tudo mais Mudando no mapa Simplesmente Pra O ingress Se detectar Alguma coisa Aí você tem que fechar E abrir o aplicativo E por aí vai Até onde que eu Soube Né Porque você Tem que primeiro Abrir O fake GPS Depois o aplicativo E assim Vai tá mascarado Ele cria uma máscara Como Que Por exemplo O pessoal do ingress Ou Do pokemon go Da nintendo Vai fazer pra programar Pra que ele não Entenda O gps fake O que eu acho Meio difícil Né Nessa parte Porque ele usa Uma máscara Ele engana O gps Do teu celular O gps fake Ele engana Do teu celular E não necessariamente A conexão é feita Pelo gps Físico Do teu celular Por exemplo Você tá lá Com o aplicativo O aplicativo Ele vai pegar As coordenadas Que estão inseridas No teu gps Físico Só que se você usou Um outro aplicativo Pra Passar uma informação Falta Falsa Pro teu próprio gps Pra você alterar A sua posição Porque é assim que funciona Eu já configurei GPS de carro E você precisa dar Alguns números De coordenadas Né Pra poder alinhar Via satelital E etc Então provavelmente Eu não peguei a API Pra ver Como que funciona O gps fake Nem nada Certo Então você consegue Alterar isso A sua tua posição Você consegue alterar E provavelmente Esse programa Ele faz de conta Que você estivesse No local Que nem vocês estão Vendo aí O cara Da sua casa Né Naquele local Ali do lado Direito do vídeo Certo E também tem outra Questão Que seria A VPN Tipo Ah As vezes é só Liberado algum Um pokémon Só pra quem tiver No Japão Então existe também Outro programa Chamado O Rola Que também Que seria VPN Free App Ops Digitei errado Que é esse daqui Ele emula Ou ele simula Que você estivesse Fazendo um acesso Né Para Do Japão Ou de outro país Aqui vamos ver Se a imagem Se a imagem aumenta Vou mostrar aqui pra vocês Você pode selecionar Simplesmente o país Essa daqui não vai aumentar Né Aqui ó Acho que eu tenho Uma imagenzinha maior Aqui ó Você simplesmente Ou tem até esse Rhythm Que você instala A VPN E você escolhe Qual país Você quer Tá se conectando Então nesse exato momento Quando você vai fazer A conexão Na VPN Você coloca lá Conectar pela Alemanha Então ele vai Pra Alemanha E te dá a rota lá De um servidor virtual Da Alemanha Ou seja Gente Programação É uma coisa que Tipo Você consegue fazer Muita falcatrua E muita mutreta Na internet Então se tiver Um Pokémon Que é um Pokémon Que só tem Na Alemanha E só quem tiver IP da Alemanha Você vai poder usar Uma VPN Você instala aqui Um programa Pra VPN Selecione Mudar de localização Você simplesmente Vai baixar Qualquer programa De VPN Pra aplicativo Que nem eu mostrei Pra vocês Vai selecionar Qual país Você quer Que nem tem aqui Clicou aqui na França Pronto Você já está acessando Através De um servidor francês Como se você estivesse Na França Então tudo Site que você abrir Dali em diante Ou o aplicativo Que você estiver utilizando Ele vai entender Como se você estivesse Utilizando um computador Na França Do mesmo jeito Vale pra Espanha Brasil Argentina Canadá Etc Etc E etc Então isso daí São as duas maneiras Que Né Tipo Tem um Pokémon Que é só na França Que você pode capturar O local Então você simplesmente Vai fazer isso E vai usar aqui Também O seu O seu GPS Fake aqui Ah Gudu Mas isso é ruim Isso é bom Eu falei Bom gente Pelo menos você não vai poder Ir na favela Mas tira a ideia De que você tem que ficar Indo andando Né Como que vai ser banido As pessoas Ou se não forem Banidas Por exemplo Ah o cadastro da pessoa É no Brasil Essa pessoa tá viajando O mundo inteiro Pra capturar Pokémon Ou ah ela fez troca Como que a Nintendo Vai conseguir controlar isso Através do que? De banco de dados De denúncia É tipo Ah o cara tem um Pokémon Que você só pega na Itália E o cara nunca foi pra Itália Mas como que você vai comprovar isso? Tipo O próprio Ingress aqui Eu não sei se tem GM online Ou identificação online Da pessoa que te atacou Simples Ah Você foi atacado pela pessoa Ele é brasileiro Mas ué Você tá lá tipo Na Itália Como que a pessoa do Brasil Te atacou na Itália? Talvez tenha essa 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 defesa Eu se fosse o programador Ali do Ingress Ou do Ou se você tiver contato E quiser denunciar Acho que a única maneira Seria através do vínculo de conta Ao qual foi criado Pelo país Por exemplo Entendeu? Você tem que selecionar Um país lá Que você pertence Né? Uma determinada região Ou você pode até usar O GPS fake Dentro daquele seu país Certo? Ou É... Porque pra ir pra outros países Seria tipo Impossível você ficar dominando Sendo que o teu cadastro É local Né? Aquela região E tudo mais Mas é isso Vai... O pessoal vai usar GPS fake O pessoal vai usar VPN Né? Até a própria VPN É um jeito de você mascarar Que você vai tá acessando Um IP Né? Do Brasil Ah, tua conta é do Brasil Ah, mas e daí? A pessoa não pode viajar Então Eu acredito que quanto a isso É... Não sei se vai acabar Deixando um pouco Sei lá Todo mundo pode criticar E colocar nos comentários Ah, vai ficar meio bosta Ah, vai ser ruim Se o pessoal É... Ficar usando esse tipo É... De... De cheater Né? Porque o cheater É uma trapaça Certo? Então Né? Fazer o que? Paciência Tá? Eu até deixei aqui Para o GPS fake Como que você Saber como que funciona É... Também Se o Pokémon Não for lançado Para a linguagem Traduzida Também tem aplicativo É... De tradução Né? App aqui App de tradução Deixa eu ver se vai Aqui App Tradutor Né? Aonde você simplesmente passa Isso é bem interessante É bem legal É... Tem app que traduz Próprio Próprio aplicativo Dentro do seu Você tá jogando E você passa ali No jogo E simplesmente Já converte Né? Então é bem interessante É bem bacana Por favor Não toque o vídeo Tá vendo? Então Tem alguns aplicativos Que realmente Dependem de câmera E outros aplicativos Que são para Né? App de tradutor De aplicativo De... Aqui ó De texto Por exemplo Que é o texto Dentro do próprio Do próprio aplicativo Você tá jogando Um jogo Né? De jogos Vou colocar aqui ó De jogos Ó App de tradutor De jogos E então Tipo Vai tá tudo Tranquilo E você vai poder Usar aí Né? O que for Possível Pra você tá jogando Pokémon GO É legal Não é? Bom cara Dentro do meu Bom senso Assim Se você for um cara Muito apelão Né? Eu acredito Que você vai Acabar usando isso Certo? Mas se você for Aquele cara Mais esportivão Assim Tudo mais Talvez você não use Né? Mas daí Vai ficar teu critério Tá? Vai ficar no bom senso Etc Etc E etc Referente ao aplicativo Que traduz Né? Possivelmente Vai ser igual O Google Translator Que se coloca O auto detect Assim em cima Que nem tá aqui Mostrando pra vocês Ó Né? Você só seleciona Qual que é Pra qual linguagem Que você vai traduzir Passou o mouse Ali e já era Só que assim Eu não sei se Talvez Ó Que nem aqui Tá em chinês Ó Ó Voz informe Identificar Ó Tipo Seria como se Tivesse aquele Quando você usa O Google Né? O Chrome Né? O Google Chrome E simplesmente Aqui ó Textos Tamanho Transparência Né? Tá aí Então Você vai selecionar ali Ó Auto detectar E traduzir Para a sua língua Tem até aqui ó Português Tá vendo? Então Isso seria bem bacana Né? Tipo Ele fica em segundo O programa de tradutor Fica em segundo plano E simplesmente Você consegue Ter essa tradução Instantânea E vai testando também Os programas Então você tá jogando lá Sei lá Pokémon GO E você precisa traduzir Um jogo Que nem tá aqui ó Você precisa traduzir Ó Né? Aí simplesmente Você seleciona aquela parte Ah A instalação Blá 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 Já traduz É automático É isso Eu achei bem interessante Esses aplicativos aqui Pra tradução Também Mas bom Fica aí O critério de vocês Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha Vão lá no Facebook.com Barra Gudoo Oficial Vocês tem que digitar E curta uma página Aqui Você tem que digitar Facebook.com Barra Gudoo Oficial E dêem um curtir Aqui pra vocês ficarem Cientes do que eu estou fazendo E postando ultimamente E se você não achar Meu canal Vem aqui Digita Gudoo Espaço Oficial Pesquisa aqui Entra no Youtube Pesquisa Vai ter esse cara de óculos Aqui Você já se inscreve no canal E voilá Certo? Ou clica aqui no canal Também clica aqui nesse botão vermelho Ou aqui debaixo do vídeo Se você estiver vendo Este vídeo Pelo Pelo próprio Youtube também Que as vezes a pessoa vê O meu vídeo no Facebook Em algum grupo Etc Etc Certo? Então tá aí Eu usei esse vídeo aqui de exemplo Pra mostrar pra vocês O cheater aqui Não sei como é que funciona Então vocês procurem aí Vídeos antigos Vídeos de 2003 Como GPS fake Não precisa nem ser no ingress É só colocar assim GPS fake 2015 Como usar Sei lá Entendeu? Como usar E Enfim galera É isso Não sei como é que faz pra funcionar Mas acho que é só instalar o aplicativo E abrir antes O aplicativo Você tem que abrir antes E depois você vai usando lá Ele já Altera Né Ele já altera A tua localização E você começa a catar o Pokémon E vai jogando da sua casa Você filmando Jogando de casa E etc Como que a A A Nintendo Vai fazer Pra Banir Ou Simplesmente Como que a Nintendo Vai fazer Pra Pra saber se a pessoa Tá lá de verdade Ou não tá usando GPS fake É Acredito que É bem simples de resolver Que nem eu falei pra vocês É fazer Usar uma triangulação Ou em questão de check-in Também Últimos movimentos Que a pessoa fez online Etc Etc Até bater Tipo por exemplo A pessoa Usou GPS fake E tá na Itália Tipo não faria muito sentido Se daqui 5 minutos Ela estivesse no Japão Ou no Brasil Em 5 minutos Certo Então talvez eles Façam essa consulta Antes de De Logar A pessoa E a pessoa fique presa Ou mande ó Conforme foi verificado Você estava Você capturou um Pokémon Na Itália E agora você já está No Japão 5 minutos depois Seu Pokémon Será deletado E sua conta Estará suspensa Para investigação Então isso é bem possível De eles fazerem Essa correlação Criar um scriptzinho Pra fazer essa relação De captura De Pokémon Ah a pessoa tá ali Mas ué Tipo por tempo Sabe Porque geralmente Demoraria 10 horas Ou que seja 2 dias Pra pessoa chegar No Brasil Por exemplo Ou 24 horas Ou a cidade Eles vão ter que fazer Esse enquadramento Assim Um algoritmo Pra lógica Pra fazer Só cálculo matemático Tipo Humanamente possível Tipo não fazer sentido Por causa desse tempo Assim Falar A pessoa entrou Do Japão E agora ela tá entrando Com o IP Do Brasil Ué Não faz sentido Tipo a range de IP Que a pessoa pode logar Dentro de um dia Aí nem que bloqueie Ou tipo Não necessariamente Faça uma investigação Na conta da pessoa Mas simplesmente Que bloqueie Por dois dias Ela fique sem jogar Até poder voltar Pro IP Ali Com esse sentido Ali De tempo Como se fosse Uma simulação De viagem Acho que seria Essa uma solução Contra o Fake GP E location Mas enfim Se esse vídeo E alguém for denunciando Com o passar do tempo Então Fazer o que Né pessoal Mas é isso Por enquanto Obrigado Até o próximo vídeo E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau